Fala pessoal, tudo bem? Paula aqui da Nuletec. Chegou aqui os acessórios da Dyson, tá? Chegou aqui as tampas, vai chegar também de outras cores também. Essa tampa costuma aqui soltar a tinta e aí acaba deixando um pouquinho feio o secador. Então chegou aqui as tampas para poder substituir. Também chegou aqui os filtros, caso que eu tenha trincado. Nós aqui também temos o filtro. Chegou também aqui, pessoal, a escova para poder fazer a limpeza. A qualidade da escova dele é excelente, tá? Para poder realizar a limpeza do filtro. É muito superior àquelas escovas que vende em supermercado. Não que você não possa usar essas escovas, dá para usar também, tá bom? Chegou também aqui as placas com resistência. Também chegou os motores, que é o motor turbinado, que é os motores da Dyson original. E sabe aquele problema que apresenta de desligar rapidamente? Geralmente costuma ser também o sensor, que é esse cara aqui, ó. Costuma ser o sensor. E também chegou para a gente. Então, se você quiser fazer a manutenção do seu Dyson, só enviar para a gente aqui na nossa assistência técnica, tá bom? Forte abraço. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.